Beleza, tio? Beleza, tio? Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Emanuele. E hoje nós iremos reagir ao Chiquitox da nova crush do Zanella, a Gicardone. Eu já falei, né, Emanuele? Mano, aí... Ele foi de uma mal pra uma melhor. Fala a boca. Aí da semana que vem, aí o Zanella me liga. Cuida da sua vida, me esquece! Sendo que eu sou obrigada a gravar esse tipo de vídeo aqui pro canal, tá bom, gente? Gente, eu não gosto pra vocês. Vocês não gostam de entretenimento? Quem que, nesse mundo aqui, ó, não iria querer, não iria gostar da ex reagindo à atual? Gente, é o maior, entendeu? É fofoca, é fanfic, é entretenimento, a gente tem que trazer isso pra vocês. Vocês só gostam de entretenimento quando não envolve teu nome, né, ou bonita? Eu gosto que envolva dos outros, né, gente? É aquele negócio. Pimenta dos outros é refresco. Vamos pro vídeo, gente? Vamos acabar logo essa palhaçada? Vamos reagir a gatona da Gicardone. Inclusive, ela começou a me seguir aqui no Instagram, tá? Eu já dei. Será que ela começou a me seguir? Um outro fogo ali? Acho que não, né? Quem que iria seguir você? Tipo, eu não seguiria a ex, o meu namorado? Deus me livre. Ela não é namorada dele. Ah, tá, entendi. Tá bom. Vai, vai, vai. Vamos pro ladinho de Gicardone. A gente vai deixar um espacinho aqui pra você. Pera, pera. Deixa eu colocar aqui mais pro lado, moça. Gente, eu tô aqui com o meu amigo Anton. Hello! Porque vocês estão tacando hate nele por conta dos anelos. Gente, eu ainda coloquei na legenda do vídeo que o Anton é meu amigo, cara. Os fãs da Léo são assim, gente. Eles são um terror. Um terror. Tacando a rede de uma amiga da menina. Surtam. Não, relaxem, meus amores. O Anton é só meu amigo. Não tem nada a ver. A gente viajou pra Ballylosh juntos e a gente teve tipo assim, uma ligação muito forte, né, amigo? Então, tipo, eu, a Ju, a Carol, o Anny... Gente, tá na cara que ele é assim, né? Vocês preocupados? Eu, hein? Amigos, nada mais. Mas é que... Para de hater, mola. Oxê! A mulher não... Olha o meu irmão do seu aviso. Mas é que os fãs da Zanella, quando ele começa a gostar de uma menina ou algo do tipo, a menina não pode fazer mais nada que eles ficam lá, tipo... Boa, Zanella! Tudo bem? Isso aí, vai. Próximo. Porque a ansiedade deixa a gente se sentir culpada por coisas que a gente não fez. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Quem não me conhece... Doença do seco, né, galera? Ansiedade. Vamos falar. Por coisas que eu não tenho nada a ver. Ou, às vezes, eu tô na situação, só que, assim, tem coisas que não estão ao meu alcance. Não tenho o que eu fazer pra melhorar a situação. Mas eu me culpo porque não tenho o que eu fazer pra melhorar a situação. Ela tem um conteúdo meio, tipo... Eu já tive muito culpa. Só que hoje, eu tô aprendendo aqui... Ela sempre quer uma que tem uma coisa no parafusamento, entendeu? Nem tudo é minha culpa. Tipo, eu tento ser a melhor pessoa do mundo, gente. Eu juro pra vocês. Eu tento ser... Profetizou a olhar, né? Tento ser muito tranquila, assim, pra... Ela tem esse conteúdo, tipo... Eu não sei qual é o conteúdo. Eu não sei se é amiga de outras pessoas. Hashtag Vamos Fica Bem. Eu tenho as minhas qualidades, eu tenho os meus defeitos. Meu maior defeito... E tá tudo bem. Você joga na minha cara. E tá tudo bem. Você é acionado do adversário. Cala a boca, Rita. Cala a boca. Assiste o vídeo. Por que ela tá brava comigo? O que eu fiz? E aí, eu fico martelando o dia inteiro tentando entender o que eu fiz, sendo que eu não fiz nada. Não é da forma que eu tô acostumada, né? Porque eu respondo com... Oi... Tipo, vários oi, vários i, sabe? Tipo, eu sou muito assim nas mensagens. Eu repito muito as letras. A pessoa vê que eu não tô brava, né? Porque a minha cabeça... Eu também faço isso. Tipo, assim, eu vou lá, a pessoa manda um oi. Aí eu respondo com oi. Aí eu me sinto grossa. Eu não tô sendo grossa, entendeu? Tipo, eu tô muito animada. Mano, cala a boca. O dia inteiro, o que que eu fiz pra essa pessoa me responder com um o e um i? Por que que ela tá brava comigo? Às vezes a pessoa só não tá num dia bom. Às vezes a pessoa só quer ficar quieta no canto dela. E eu fico me culpando. Ai, certeza que o Zanella mandou o oi. Eu deveria ter feito isso. Por que que eu fiz... O Zanella que me deixou assim, né? Né, cada boca. Certeza. Mas eu não fiz nada. Eu queria... Mas eu não fiz nada. Me livrar disso. Vou trazer isso pra vocês. É, gente. É só tomar o remédio que passa. Ô, deixa eu falar uma coisa muito séria pra vocês. É, esse negócio de oi e desse... Sabe? Vocês entenderam, né? É uma frescura mais sensível. Por acaso, o pai e mãe de vocês parece que tá falando bravo com vocês. Porque o meu pai... O meu pai e minha mãe parece que eles, tipo assim, tão super... Tá sobrando espaço aqui pra Chucardone. Vai, meu suave. Tá sobrando sim, meu Deus. Ó, a cabeça dela pequenininha, sabe ali? Ô, gente, então. Sabe, tipo, quando você vai falar com a tua mãe Oi, mãe. Aí ela, oi. Tudo bem? Uhum. E você? Depende, depende, depende. Não, pai e mãe parece que eles são bravos pelo WhatsApp. Não, depende. Tudo bem, depende. Ah, mas os nossos não. Eu não tô falando da tua sogra, tô falando dos nossos pais. E tenho certeza que tem gente. Os pais, ela também é mãe. Tá bom, tá bom, tá bom. Próximo. Lingamento seguindo o alfabeto. Adoro isso. Lembrando, gente, que é só uma trend pra não ser canceladas, tá? Pode ser que a gente fale alguma coisa que pode ser cancelada, não cancelar a gente não, cara. Por favor. A gente colocou o alfabeto aqui. A, sua anta. B, sua burra. C, sua corna. Dê, sua dada. Dadeira. Hã? Dadeira. Dadeira. Dadeira, por conta. Uma pessoa que dá muito, sua dadeira. Uma pessoa que dá muito. Sua... Não sei se sabe o que eu ia falar. Não. Ah, agora eu quero saber. Ah, não gosto. Basta tirar a popoca aí. Sua escrota. Ah, escrota. Sua fedida. Tá, é... Sua... Todo mundo se sabe a mesma coisa. Sua hipótese. Para. Hipótese é bom. Sua I. Sua idiota. Sua I. Sua idiota é boa. Sua jumenta. Sua muito boa. Sua quicadeira. Aquelas que dá demais. Lerda. Lambisgoia. Sua lerda. Sua lerda mesmo. E. Lambisgoia é melhor que lerda. Sua monga. Mongoloide. Ou mula. Sua mula. N. Sua... Sua indiota. Sua no... Nojenta. 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 Ô, otária. Ô, é. 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 O que? Sua... Kenga. Mas eu acho que é com K. O que é com K? Kenga eu acho que é com K. Não, com K. Não, não tira da alfabeto não. O que é com K? É com K. Que? Sua... Queijuda. Queijada. Queijada. Fedor de queijada. Fedor de queijada. Sei lá. Queijadeira. É uma que come muito queijo. Sua rata. Sua rata sou uma rata senhora. Rata. Sua suja. Sua... Suja é bom. T. Sua sapida. Trepadeira. Trepadeira. Não, não só pensa nisso. Eu acho que eu só quero lutar. Vai se tratar garota. Sua tarada. Tarada. Tá bom, próximo. Provavelmente esse vai ser o vídeo mais aleatório que você vai ver na sua For You. Eu não sei o que a gente comprou nem você mesmo. Uma coisa que tá... Eu nem ia falar nada mais. Eu achei muito nada a ver essa trend que começaram aí de falar, ai, o que a pessoa fez de errado comigo. Cara, tem tanta gente pegando muito pesado nessa trend, sendo que tipo assim, mil e uma outras opções pra vocês colocarem, vocês vão ficar pegando pesado assim mesmo, gente. Certeza que várias outras pessoas estão pensando da mesma forma que eu. E gente, muito nada a ver vocês colocarem coisas pesadas. Deixa a minha mãe... Ah... Ai, mas o TikTok é meu, tal. O TikTok é seu, amiga. Você entendeu? Cara, que sem noção. É tão feio ver as pessoas postarem coisas assim absurdas por conta de like, por conta de seguidores. Seguidor você consegue de qualquer outra forma, sem precisar postar coisas desse jeito. E antes que alguém venha falar pra mim, gente, é a minha opinião, tá? A opinião é igual, cada um tem o seu. Então, se você não concordar, passa o vídeo. Só que eu penso dessa forma. Eu montei tipo assim, coisas, dando notas pra coisas legais que as pessoas já fizeram comigo. Aí é só coisas ruins. É, aí a pessoa coloca tipo, ai, quando meu pai me deu um carro, aí deu o próximo, meu pai... Deu. Tá. Coloca 0 de 10. Gente, 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 foi picada por influenciador. Tá tudo bem? Você quer ir pro hospital? Plataforma nova, tá pagando muito bem. Essa foi boa, parabéns. 10 de 10. As gripeiras no começo. Você viu? Não é, minha filha. É a realidade. Se for gravar aqui em casa é pior. Houve suas cadeiras voando. Ela tem um silicone não, né? Sim. Então, você não queria ter um tetão desse jeito, hein? Deixa eu colocar um silicone. Eu gosto de minha tetinha. Eu quero ter tetão. Tetinho, que eu gosto de tetão. Eu gosto de tetinho. Parabéns, muito gata. Amei, amei. Então tá, mona. E aquela maquiagem tipo assim... Então tá bom. Você prefere só ter eu de amiga ou você prefere que eu te tranque aqui em casa e você nunca mais pode sair nem ver nenhuma menina na rua? Você ficou doida mesmo. Tem que escolher uma. Tá maluca. Clara, tá doida? Eu prefiro trabalho com isso. Com isso, só com as pessoas. Você vai precisar, minha amiga. Amiga, o que você prefere? Fazer minha família agora ou daqui 5 minutinhos? O que você quer, Giovanna? Não quero te perder. Você tem duas mãos, cara. Você prefere agora ou daqui 5 minutinhos? Daqui 5 minutinhos. Então não. Vai com cima. Ah, eu não sei. Assiste isso aí. É seu... Amiga, o que você prefere? Parar de seguir seu ex agora ou você prefere que eu pare de seguir ele por você? Tá assistindo muito vídeo na internet. Eu prefiro o dia dos dois. Você não se aparece? Por que eu pare de seguir ele? Eu não sei. Eu não sei. Não tem nada a mesma coisa que hoje, mas a gente se dá super bem. A gente se dá super bem, ela. Será mesmo? Será que se dá super bem mesmo? Vai. Ah, é o meu jeito. Eu não posso fazer nada. Pode sim. Tá? Vai ter que estar podendo. Porque senão a gente vai ter um problema aí. Que o meu jeito também não é muito normal. Só que pra uma boa convivência em sociedade, fazer as coisas dentro da legislação, eu dou um jeitinho no meu jeito. Então você consegue também. Tá? Porque senão quem vai dar um jeitinho no seu jeitinho sou eu. É. Faz sentido. Hoje tá meio friozinho, não tá? Então se você quiser um casaco, é só casaco, migo. Ah, é um meme. Não, gente, isso não é um meme, não. Isso é a realidade que muitas mulheres sofrem hoje no Brasil, infelizmente. E a porcentagem só vai aumentar. Brássimo! Ele gosta de curtir, né? Tranquilo. Vou até colocar meu óculos quando tô nem acreditando nisso. Essa voz. Curtiu a foto dessa... Acho melhor eu ter uma boa resposta. Não sei. Eu acho melhor você, Alexandra, ter uma boa resposta. Acho melhor melhor. Ih! Esse eu também não quero ver. Olha a música. Olha a música. Olha a música. Olha a música. Vai, calma. Vamos baixar pra terminar de ver o vídeo. Ah, você quer ver, né? Os anelinhas. Você quer ver os anelinhas. Cala a boca. Você quer ver os anelinhas. Cala a boca. Ai, gente, olha. Olha, nunca sei me desse último TikTok, não. Bom, gente, é isso. Deixa o like. Se inscreve. Um beijo de Cardone. Vamos marcar ainda, gente. Fazer um date, tipo, deixar os namorados de lado, gente. Tipo, Gil Powers. O quê? Gil Powers? Aham. Gil Powers. Gil Powers. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Tchau, gente. Tchau, gente.